A BLC3, Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro, com sede em Oliveira do Hospital, defende a integração dos alunos do Instituto Politécnico de Coimbra na Universidade. O presidente da BLC considera que os interesses nacionais devem estar acima dos interesses particulares de certos grupos. O ensino superior é a principal alavanca económica da região interior. Nós na região interior, sem o ensino superior, não é possível nós deslocarmos nem fixarmos jovens. Os jovens estão-se todos a concentrar no litoral e nas grandes cidades. As instituições de ensino superior são um excelente argumento e uma excelente ferramenta que nós temos que desenvolver e fixar nestes territórios. Nós achamos que o Instituto Politécnico de Coimbra tem tomado uma posição contra o ensino no interior, muito preocupado com os cursos e os tipos de cursos que este GO tem, e não está preocupado com os próprios cursos que tem encostados à Universidade de Coimbra. Nós, se formos a ver, o Politécnico de Coimbra, à distância que está de este GO, são cerca de uma hora, 80 a 90 quilómetros, a Universidade de Coimbra e de Aveiro estão mais perto. Ou seja, ele deve estar mais preocupado, sim, de facto, é com o que existe em Coimbra. O que nós defendemos é que nós estamos numa altura de reformulação do ensino superior, estamos numa altura de maximização dos recursos e das infraestruturas. Não faz sentido uma cidade com uma dimensão que tem Coimbra ter duas instituições a dar os mesmos cursos e em que as sementas são iguais. Faz sentido, sim, haver uma agregação, que nós defendemos existir uma agregação da Universidade com o Instituto Politécnico de Coimbra, para termos uma única instituição em Coimbra de ensino superior, à semelhança do que se fez no distrito de Aveiro. E o que nós defendemos é este GO ou deve ser depois integrada como uma delegação de ensino no interior, em áreas específicas da Universidade de Coimbra, com uma agregação das duas entidades, ou então é ligado ao Instituto Politécnico da Guarda ou de Viseu. O que nós não podemos presenciar é o Politécnico de Coimbra ter uma posição que é ir pelo facilitismo, que é vamos fechar uma escola que está longe para interesses próprios e não o interesse do país. O que interessa ao país neste momento é que os politécnicos, nas regiões interiores, sejam reforçados e sejam valorizados e discriminados positivamente. O Politécnico de Coimbra não pode ter uma posição que é, chega cá, nós queremos apoiar este GO, sai da Oliveira do Hospital e quer fechar este GO. Nós concordamos que as pessoas devem ter uma posição frontal em relação aos problemas. Os problemas não se evitam, resolvem-se. E o que se está a fazer neste momento é evitar arrastar um problema. O problema tem que ser resolvido neste momento porque está a ser feito agora o plano de reforma do ensino superior. O deputado do Partido Socialista, Paulo Campos, questionou o secretário de Estado do Ensino Superior, na Assembleia da República, sobre a tentativa do Politécnico de Coimbra de esvaziar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital para encerrar. Como classifica as decisões de alguns estabelecimentos do ensino superior politécnico, que estão a fechar cursos com sucesso no interior, transferindo-os para o litoral, como é o caso, por exemplo, do Politécnico de Coimbra, que fechou cursos do seu polo na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Está de acordo com estas decisões, Sr. Ministro? Qual o interesse nacional que justifica o encerramento no interior onde estes cursos são vitais e onde não há outras alternativas para deslocalizar estes cursos para cidades onde, a 100 metros, existem outras universidades que oferecem exatamente os mesmos cursos, algumas vezes com as mesmas pessoas e com as mesmas subentas? Será que o conforto de alguns grupos de interesse na transferência destes cursos justifica a sentença de morte que é dada no interior? No âmbito da reforma do ensino superior, Sr. Ministro, está a ser dada prioridade ao ensino superior no interior? O interior está a sofrer o maior ataque à sua sobrevivência. Muito obrigado. É necessário que, para além de levarmos os estudantes por necessidade a procurar essas regiões, que encontremos meios para que os estudantes sejam atraídos para essas regiões e numa idade de pós-adolescência, como todos sabemos, uma idade muito importante para cada um de nós, para todos nós, uma idade em que a possibilidade de organização de vida e de fixação nestes territórios é uma possibilidade em aberto. E, portanto, alguma forma de diferenciação positiva seria uma alternativa, seria uma política que creio que poderia ser muito construtiva para que as instituições do interior pudessem contribuir para a fixação de população e, particularmente, a fixação de população jovem nessas regiões. Eu conheço vários estudos, estudos feitos por vários politécnicos, não seria incorreto nomear um, porque houve sete que se organizaram para fazer esses estudos e outros também os fizeram de forma autónoma. e é com base nesses estudos que nós estamos a procurar construir um percurso para justificar, para encontrar uma justificação, não só no terreno de ensino superior, como eu disse, mas também no terreno da fixação de populações, da manutenção das regiões do interior como espaços desenvolvidos e atrativos para a nossa população. BLC3 a defender a integração do Politécnico na Universidade de Coimbra. BLC3 a defender a integração do Politécnico na Universidade de Coimbra.